E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem vindos a Universe Trump Hunters Resident Evil 4, né, mais um vídeo do guia de troféus, não é uma platina, é um 100%, estou jogando a versão de PS3, né, apesar que ele já saiu também pra PS4, né, a versão PS4, mas vamos lá, e para os fãs de Resident Evil, uma boa notícia, pelo que eu fiquei lendo, né, não pesquisando, lendo mesmo assim, sem querer, que o Resident Evil 2 Remastered, né, vai ser lançado também, né, tem uma boa 90% de chance aí dele ser refeito, né, pelos, alguns sites aí estão dando ele como, já, como que ele vai, vai ser feito, vai ser refeito, né, já estão dando o jogo aí, em começo de, vamos falar assim, refabricação, pode ser assim, né, então quem é fã Resident Evil, né, Resident Evil 2 Remastered, vai ser, pode ser lançado aí, eu não sei quando, não tem datas ainda mais, para quem é fã, é um prato cheio, né, que o Resident Evil 1 ficou tão bonito, os dois também devem ficar bem legal, então vamos nós, né, é, aqui tem umas galinhas, a galinha botou um zóio ali, vou pegar um zóio, zóio, né, não deixa elas estressadas, deixa ela ir de boa, tem que ser estressada, aí ela não bota, não deixa estressada, olha, essa câmera é ruim, cara, se eu botar lá pra cá, é, aqui tem um guinado, vamos quebrar ele não, na bala, ô guinado, vem aqui, que é, papi, acho que tem dois aqui, né, na verdade, né, vou pegar um zóio, ah, eu não sei, não sei que eu vou enfiar um tiro nele, não sei se é dois, se é um, ó, já tomei uma facada no meio da cara, eu vou lhe matar, não, onde que você tava, esse aqui tá assassino mesmo, ô luco, por que você tá assassino desse jeito, ô luco, eu tomei uma facada na cara, e um facada, então, ouve, é muito bom, vamos, cheque, cheque barilho, vamos dar cabo dos guinados, por que a gente vai atrás, aqui tem sete medalhões, tem tesourinho, pra coletar, tem cachorrinho, cadê o cachorro? o cachorro tá aqui também, aquele que a gente salvou, vi ele, acho que ele vazou já, ele tava aqui na vila, olha ele ali, o cachorro que a gente salvou, né, ele vai nos ajudar também, vai pra frente, tá aí, tá aí, tá boa já, e boa não, né, tá aí, então, vamos lá, atrás de mais guinado, 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 mostra, joguei em cima das galinhas, matou as galinhas, velho, vamos ver se vai aparecer mais, para não ser surpreendido ali, desculpa aí, olha lá, olha aí, olha isso, olha isso, não, o caralho, o caralho, a galinha ficou louca ali, ó, não tá fazendo nada com você, minha filha, balinha, já tomei mal, tiro, deve ter mais um aqui em cima, se eu não me engano, tem mais um ali, dando um trampo, ou não, ela desceu, o cara tá atrás de mim, eu escutei, só foi, o cara tá atrás de mim, você tá aí, vem cá, meu filho, isso, pula, pula, meu filho, vou trabalhar em você fiquei so ferido então vou entrar aqui isso é muito bom um que a gente já pegou vamos descer dinheirinho vambora vou começar nos medalhões então a gente vai ler aqui tá certo a gente entregar 10 é o total é que são 15 né mas a gente entregar 10 e dia ganha uma arma né mas a gente vai pegar os 15 lógico ou pega tudo ou não pega nada certo eu consigo mirar ele aqui não cara olha minha mira como é que tá ruim caraca velho era bom isso aqui e agora hum agora falar para você o 1 de 15 e tem outro lá eu vou lá perto eu vou querer gastar bala à toa 2 de 15 acho que tem um aqui em cima tá longe pô 3 de 15 perdi uns tiros já é vamos ver 3 aqui né vai dar um tiro aqui não tem como vir aqui vai ter que dar um tiro aqui não tem como não abram não abram ah tá tem que tirar isso aqui também não deixe cair aqui porque esse aqui é o banheiro dos guinado então se aquela se aquela aquele colar que a gente pegou cair aqui na merda não vai valer bosta nenhuma se o colar cair na merda não vai valer bosta nenhuma porque vai vender a gente vai vender por um preço bem inferior lá no mercenário lá no mercador lá né então não deixe o colar cair na merda porque senão ele não vale bosta nossa quanta merda tô falando as vezes tem que dar uma desestressada né ficar sendo muito a ferro e fogo também não dá né tem que dar uma falar um pouco de coisas inadequadas mas não para menores né é bom tô esperando as galinhas botar um ovo para mim curar elas não quer botar mas minha mãe não quer botar ovo agora vamos abrir aqui mais tesourinho a gente vai descer as galinhas tá louca velho que é o cachorro tá correndo atrás dela você quer ver mais um aqui quatro só perdendo bala cinco falta dois então é esse vamos ali agora seis tá faltando um já sei onde que tá vamos cair aqui nesse lugar que eu vim aqui eu tava aqui dentro tal beleza aí aqui as galinhas tá ali dá pra empurrar isso aqui a gente tem que ir ali né a gente vai ter que pular então pular ali acho que sim você que dá um empurrar isso aqui mas acho que pro outro lado é pro outro lado meu filho é no cercadinho você cai no cercadinho acho tesourinho com a caneca agora vai agora foi olha lá o outro sete de quinze então já pegamos os sete medalhões aqui né e isso gasta bala à toa eu não tenho e não tem bastante bala ainda vixi maria é tá bom meu arsenal aqui tá bom tô com o zóio beleza usamos ele três ervas duas granadas três balas aqui beleza deixa eu ver se tem mais ah tem um se tem mais outra medalha aqui e A CIDADE NO BRASIL 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 que ele entrou lá, falei, vamos jogar, falou, não, meu negócio é ficar catando ovo de ouro pra ver quem pega mais, eu, um colega meu, mas não sei quantas pessoas lá, então, eu acho que eu lembrei daquele cara, falei, deve dar pra fazer um farm, porque, como é que ele ia pegar esses ovos fazendo isso aí, né, dando um reload, então, aí, ó, tem uns ovos aí, depois você pode encher aqui, né, e levar lá no mercador, e esse aqui de ouro, acho que, vai dar pra pegar uma grana boa, já, né, então, vamos lá. É, vamos fazer o esquema, então, você vê que eu peguei alguns ovos, ele não vai botar mais, vixi, foi que você estressou, velho, ó, já era, não bota mais difícil, elas botar de novo, ó, ó, tá dando pau aqui, ó, lá, botou um lá, ó, deu certo, em média, três. Mais um. Eu vou encher o naso de ovo agora, vou levar ovo lá pra vender pra caramba. Então, vamos sair. Dá um reload. Salve, né, você salve em cima do seu último salvo. Salvou. Sai do jogo. Os estralos aqui, violentos aqui, na minha placa. Agora foi. É a força, né, que, a energia, que ela dá um, um pico alto e baixo de energia, não, às vezes dá um curtinho ali na placa ali. Vamos lá. Então, a gente volta de novo. Memo salve, sim, load, sim. Você quer load? Eu quero load. Não, vamos lá. A gente volta de novo. Olha lá, as galinhas, tudo lá de novo, né? Bota tudo no lugar. Agora vai começar a contar o reloginho dela. Tem uns relógios, né? Olha lá, já botou um lá. Vamos lá, vamos buscar o sol. Olha o sol. Vamos pegar o... Fih, eu quero de ouro. Eu quero esse aqui. Né? Bota aí. Olha lá. Já botou mais um. Vamos lá. Pior que ela bota, fica perto, né? Tem que sair fora, cara. Porque, quanto menos você estressar ela, sai daí, pô. E esse ouro, ele some. Aí. Ele some. Ó, não estressei ela, deixei ela botando. Mais ou menos três dá pra pegar aqui, ó. Por ver se você entra, né? Aquela hora deu três. Vamos ver se dá três. Agora deu dois. Elas estão de boa, estão tranquila. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.